Minha orquídea Para ver como elas estão Olha que legal Essa é a menor, mas ela está firminha As folhas firminhas Raízes novas Essa daqui está Um pouco amassada a folha Mas por dentro também ela está com saúde Está firminha a folha Está linda Muito obrigada o grupo, vocês estão de parabéns